Em primeiro lugar, ganhar um olho, ganhar uma perspectiva. O olho precisa ganhar uma certa acuidade. E é claro que a precisão tecnológica, de algum modo, se opõe à acuidade do olho. O olho percebe a ecasia, a harmonia, que é o olho, aquilo que entra no olho, ela percebe as coisas de modo que ele é meio burrado, meio confuso. Eu estou fazendo essa condução aqui, é uma condução apenas. Depois a gente vai deixar tudo preciso. Mas agora não adianta querer ir direto para o nosso. Ir direto para o discurso analítico, perfeito, não adianta. Ninguém percebe nada. Porque não é assim que o processo tecnológico acontece. Tem uma galera, estou falando para vocês aqui. Tem um pessoal chato para cacete, pessoa de filosofia, quer ser mais católico que o Papa, mais rigoroso que a peste. Porra, vai para a porra. Não é assim que o processo tecnológico não ocorre assim. Primeiro é a ecasia, depois é a pístesis. Depois é a dianomia. Porra, depois o moço. Ah, eu não soube disso, porra. Quer ensinar? Porra. Porra, depois o moço. Porra, depois o moço. Porra, depois o moço.